Fala galera, Laerte Viana na área. Antes do vídeo, um recado bem rápido aqui. Hoje mais cedo eu soltei a segunda parte do bate-papo com Fabiano Busquei, tradutor do UFC. A primeira parte vocês gostaram bastante, hoje eu soltei o segundo vídeo, então vale vocês conferirem. Ontem bate-papo com Alexandre Pantoja, que sabadão disputa o cinturão do UFC, peso mosca, também tá no ar, muito legal. Duas entrevistas legais, pra quem não assistiu, vão aparecer no final desse vídeo, beleza? Beleza? Aproveita pra me ajudar também a bater a marca de 60 mil inscritos nesse meu novo canal. Tamo chegando, falta pouquinho, menos de 2 mil. Conto muito com a ajuda e a colaboração de todos vocês, deixando o like aqui no vídeo, também fortalece pro YouTube entender que estão gostando do conteúdo. Beleza? Obrigado pela moral, obrigado pelo apoio, agora vamos pro vídeo. Alex Poatan é conhecido por ser um caranadeiro, dificilmente entra em polêmicas e tem um jeitão peculiar pra promover a rivalidade com o Israel Adesanya, sempre com declarações indiretas, criativas, bacanas, que o público gosta. A galera acha muito legal esse estilão diferente, mais eficiente. Só que também é verdade que o cara não leva desaforo pra casa. Sempre quando alguém aparece pra criticá-lo, tem a oportunidade, ele rebate nas redes sociais. Já foi assim, com inúmeros nomes da categoria do peso médio, até de outras divisões. E acrescenta aí mais um nome na sua lista. Vou explicar tudo. Desranqueado e até então desconhecido do grande público, Abus Magomedov ganhou destaque quando foi escalado pra enfrentar o top 7 sem streakland do UFC. Mas o que pouca gente sabe é que já existia uma pequena faísca entre ele e o Poatan. O ano passado, num período em que o Alex esteve na Alemanha, a equipe do brasileiro entrou em contato com o time do Magomedov pra que os dois treinassem juntos. O Abus treina por lá, mas o russo barra alemão optou por não. Diz que não tinha muito interesse, porque via no Poatan um potencial próximo desafiante, um cara que poderia vir a ser o seu rival dentro do UFC e preferiu não misturar as coisas. Até aí, pra ser bastante sincero, eu acho ok, né? O cara tem o direito dele de não treinar com A ou B, ele é livre pra escolher com quem ele gostaria de dividir os treinos, não vejo nenhum problema. A questão é que o problema em si foram algumas declarações que o Abus deu subestimando e dizendo que venceria o Alex sem dificuldades, que ele teve o caminho facilitado pelo UFC, o que soa até como uma grande incoerência do cara, que tinha apenas uma luta e foi escalado logo de cara pra pegar um top 7. A diferença foi que, enquanto o Poatan atropelou o Sam Strickland com requintes de crueldade, Magomedov não aproveitou a sua oportunidade e acabou sendo nocauteado pelo americano no segundo round, numa atuação que impressionou negativamente por conta do seu preparo físico. O gás foi completamente esvaziado em apenas 5 minutos. Sem querer parecer engenheiro de obra pronta, que o resultado final não surpreende muito, porque o Strickland era um cara muito mais gabaritado, né? Já enfrentou adversários da elite, é um tanto quanto subestimado, muito duro, tem o seu valor e provou mais uma vez, né? Frustrou os planos do Ultimate, que tentou fazer uma renovação na categoria. Acrescenta aí que o Strickland treinou junto com o Poatan pra essa luta, formaram uma parceria interessante e certamente pegou dicas valiosas que soube usar na hora da trocação. E aí, depois da luta, no maior estilo, a vingança é um prato que se come frio, o Poatan apareceu em cena no seu canal no YouTube e não perdeu a oportunidade de dar uma cutucada no rival. Se liga só, abre aspas. Pra mim, não foi novidade. Com três minutos do primeiro round, o gás dele foi embora. Ele já tinha me criticado, mas mostrei para todos que o cartel dele é montado. Abus falou de mim, do Adesane, que bateria nos dois, mas ele chegou no UFC, fez uma luta no qual tirou em segundos. É um cara que montou o cartel. Tem muitas lutas, mas contra quem? Palavras duras, mas essa nem foi a pior parte. No final do vídeo, o Alex, que reconheceu o valor do Magomedov, disse que é um cara que pode vir a crescer na organização, mas também mandou um famoso... Amigão, dá uma segurada aí, jogou aonde, ganhou de quem? Segura um pouquinho aí, porque você ainda não conquistou nada. Se liga, abre aspas de novo. Vou deixar um recado aqui. Tenho certeza que ele vai crescer depois dessa luta. Ele tem um grande potencial, mas tem que mudar essa mentalidade de achar que era o melhor de todos e vai bater nos campeões. Mas na hora que chega, ele não faz nada, só fala. Então, na próxima, vem quietinho. Falou pra caramba e perdeu. Se ele não tivesse falado nada, teria perdido e ninguém teria criticado. É isso, vai aprendendo. Fica a dica. Fecha aspas. Pô, Atan é um cara de poucas palavras, mas quando fala também, eu acho que uma resposta dessa deve ter doído tanto quanto aquele cruzado de esquerda que ele tem e o Magomedov nem tem muito o que retrucar nesse momento. De fato, falou bastante, o que, por um certo ponto, faz parte da promoção. Você tem que tentar, de alguma maneira, chamar atenção. Tem os holofotes, só que aquilo também. Toma cuidado com o que fala, se não exagera muito, porque você é livre pra dar a sua opinião sobre qualquer coisa. Mas as palavras voltam e podem acabar jogando contra você mesmo. Porque, no fundo, o Pô, Atan aproveitou a oportunidade pra exemplificar aquele velho clichê que todos nós sabemos e cada episódio novo isso fica cada vez mais confirmado. Há níveis dentro desse esporte e é bom não forçar a barra, porque, se não, o resultado vai ser esse. Inclusive, pra quem falava que o Pô, Atan teve o caminho facilitado pra UFC, que não pertence à elite, que só chegou lá em cima porque tiveram adversários que casavam pra ele, tá aí, ó, o Strickland. Pegou dois caras agora, o Imavov e o Magomedov, duas promessas que também foram alçados com rapidez, e brecou. Bateu nos dois, vem barrando as promessas do peso médio e ter sido atropelado pelo Pô, Atan é uma grande resposta. Enfim, quero saber o que vocês acharam dessa postura e declaração do Alex Pô, Atan, e se concordam com ele nesse ponto de que o Magomedov é um cara talentoso, né? De repente, sofreu um choque de realidade, não tava pronto, mas tem potencial pra ser melhor trabalhado e, quem sabe, voltar a enfrentar adversários do ranking daqui duas, três, quatro lutas, quem sabe chega lá na frente, se eu não me engano, ele é novo, tem menos de 30 anos, 30 anos, eu quero saber o que vocês acharam a respeito da postura do Pô, Atan e do futuro do Magomedov, se o cara ainda tem chance de corrigir as brechas e dar a volta por cima. Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, porque ajuda demais o engajamento por aqui e me ajudar a bater a marca de 60 mil inscritos. Estamos chegando, falta pouco, só você clicar no botãozinho aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho também pra receber as notificações e ficar por dentro de tudo, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Hoje, mais cedo, a segunda parte do Bate-Papo especial com o Fabiano Busquei, tradutor do UFC, vale vocês conferirem pra quem ainda não viu, Alexandre Pantoja já passou por aqui e outras entrevistas exclusivas especiais estarão aqui no canal nos próximos dias, então conto, como sempre, de mais com a audiência e feedback de todos vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho